Música Durante a sessão, os vereadores do PSDC comprovaram não ter qualquer envolvimento com o esquema de desvio de dinheiro da bilheteria do Zoológico e do Parque Multirama revelado em maio pela Operação Multigrana. Eles apresentaram um documento em que o Ministério Público atesta não haver nenhuma investigação criminal contra Anderson Salles Bocão, Jair Diamantino e Cleibe Moraes. Os parlamentares contaram que na época foram citados por algum erro de informação e que o documento do MP confirma a total inocência deles. Não tenho nunca tive, não faço parte daquela situação. Eu como líder do partido PSDC, da bancada, eu corri atrás do Ministério Público. Nós não fomos denunciados e tinha plena certeza que nós não estávamos envolvidos naquela denúncia. O mais que justo é mostrar para a sociedade que nós queremos fazer uma política diferente, uma política limpa, transparente, que possa mesmo ser colocada para a sociedade goianense aquele que deve e aquele que não deve. O documento do Ministério Público saiu. Graças a Deus. Ele foi totalmente isento. Ele investigou e deixou bem claro que nem eu, nem o Anderson Salles e nem o Cleibe Moraes, que é do nosso partido, teve envolvimento algum com o Mutirama. Em relação ao documento que o GAEC, o Ministério Público, forneceu, a gente já tinha consciência que ia dar nisso mesmo. Eu não ia manchar a minha história política, o nome que eu construí. Não foi do dia para a noite. Foram 15 anos de política, 15 anos de trabalho público. Então eu não ia manchar o meu nome por causa de 500 reais. Por dinheiro nenhum eu ia jogar a minha honra e o nome da minha família na lama. Quanto mais por 500 reais. Então a gente já sabia que ia dar nisso as investigações, que não iam ter nada a nosso respeito.